Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0, saiu a atualização e a base está funcionando, aparentemente está tudo certo, tá? Eu tenho que fazer uma pequena gambiarra aqui, na parte de baixo aqui da minha sala de vapor, porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês, eu coloquei para produzir os materiais refinados, normal, é tranquilo, não tem problema gastar todo o minério, porque tem muito minério nos outros planetas, então não tem problema, vou trazer ainda para cá bastante minério, então está tranquilo. Só que é o seguinte, a sala aqui dentro acabou entrando no vácuo de novo, então todos os materiais que estão aqui dentro estão aquecendo, os que estão sendo usados, estão sendo aquecidos indiscriminadamente, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma condução de temperatura entre essa água e esse petróleo quente que vai passar aqui, então o que eu fiz? Eu alterei só nessa parte aqui onde passam os canos, o correto mesmo era eu ter passado esses canos dentro da água, né? Se eu fosse passar desses canos dentro da água, eu não precisava fazer isso aqui, eu poderia só aumentar essa quantidade aqui também de cano aqui e desfazer tudo isso aqui que eu estou fazendo, tá? Mas aí depois vai me atrapalhar provavelmente no que eu tenha que fazer alguma coisa aqui mais para baixo, então eu vou só fazer assim por enquanto, para a gente ter uma condutividade de temperatura entre essa água e esse bloco aqui que vai aquecer por causa do petróleo quente que vai passar aqui, tá? É uma gambiarra, uma gambiarra, tá? Depois que a sala estiver inteira no vapor, que a sala estiver aquecida acima de 100 graus, aí a gente não precisa mais de nada disso aqui, tá? Eu posso tirar toda essa parte de baixo aqui, inclusive eu vou produzir aqui dentro que também é... petróleo, né? Eu tenho que fazer aqui as refinarias de petróleo, só que tem que ser de aço, eu acho que eu não tenho aço ainda suficiente para isso, tem que fazer uma só por enquanto, mas eles estão fabricando. Então aqui não tem muita pressa, aqui é só deixar rolar que já já essa sala aqui vai... vai ficar, ó, a temperatura que está passando aqui, ó, tá vendo? Já está a 265 graus. Se eu continuar fabricando, agora vai cair, né, a temperatura aqui porque eu terminei aqui, então está conduzindo a temperatura entre essa água e esse bloco aqui. Aí ele está saindo daqui a 144 graus. Se eu não tivesse feito isso aqui, não ia ter uma atmosfera aqui dentro, né? Não ia ter uma atmosfera... por que está faltando energia? Mano, eu estou quase tirando esse mod da bateria wireless, tá? Estou quase tirando esse mod de energia wireless, porque eu não curti ele muito não. Não gostei. Então eu estou quase tirando. Estou no limite já, vamos ver. Mas enfim, as coisas estão acontecendo. Olha a temperatura que está saindo aqui, ó, 295 graus. Se eu não tivesse feito isso aqui e esse líquido aqui desse mais, sei lá, mais uma ou talvez duas voltas aqui, fabricando... Acho que com aço, talvez duas voltas, se fabricasse aço aqui em duas voltas, na próxima talvez já virasse gás ácido. E aí se entrasse gás ácido aqui dentro, já sabe o que ia acontecer, né? Ia poluir todo o meu ambiente aqui dentro com gás ácido e ia dar maior trabalho para tirar. Na verdade eu não ia nem querer tirar, né? Mas já está tendo condutividade aqui e a água já está voltando ali a 140... A água não, desculpa, o petróleo já está voltando a 148 graus ali. Vamos lá, novidades. O que aconteceu aqui? O que a Cleia aprontou aqui? Ela colocou aqui a tecnologia... Não, não colocou o nome, não colocou o nome, né? Porque essa aqui é a parte de transporte avançado de sólido, né? Essa parte aqui, tecnologia em desenvolvimento. Eles vão colocar o nome ainda. E o transporte de alta velocidade, né? Então o interrompedor de transporte e a saída de transporte, eles passaram para cá, né? Junto com esses equipamentos aqui, né? Transporte de sólido e tal, tudo isso aqui tudo a gente já tinha, né? Mas como teve atualização, mudou o local. Tudo isso para liberar isso aqui. Transporte de alta velocidade, né? E que libera aqui o lançador interplanetário, né? E o target beacon, que é o que recebe, né? Que é onde isso aqui mira, né? Isso aqui mira nesse daqui. Lembrando que precisa de radiação para poder usar isso aqui. Então já deram uma utilidade aí a mais para radiação. E liberou também aqui a propulsão com rádio-raios, né? Propulsão com rádio-raios. Então a gente precisa de bastante pesquisa interplanetária e bastante pesquisa atômica. A pesquisa interplanetária, né? Deixa eu já colocar para fazer essas duas aqui, beleza? Então aqui já tem gente responsável já pela pesquisa. Deixa eu ver se está com o chapéuzinho aqui. Alguém não tem essa pesquisa. Vamos colocar alguém para fazer isso aqui. O jogo não está nesse planeta. Não, não, não. Aqui, Fedudo. O Átila, não. Felipe, também não. Tem alguém que tem a pesquisa já aqui, não tem? Com o Vitor. Mateus. Renato, o que ele está fazendo? O Renato não faz nada além de decorar e ficar passeando pela base, né? Vou colocar aqui o Renato. Renato, aqui. Foguetismo. Pronto. Vamos mudar tudo isso aqui. Vamos pôr isso aqui também, já. Beleza. Beleza. Agora eu tenho que mudar aqui o Renato. Para que ele possa fazer pesquisa, né? Aqui ele está proibido, provavelmente. Então, vamos achar ele aqui. Ele inicia essas pesquisas mais simples aqui. Renato, decorar. E... Só ter dado um toque para baixo, né? Pesquisar. Pronto. Agora o Renato vai pesquisar aqui. Eita, tem alguém morrendo de foco. Mas eu abandonei esses caras mesmo, né? O que está acontecendo aqui? Não tem comida. O que é que tem de comida aqui? Tem carne. Acho que eu não pus para fazer churrasco aqui. Tem para comer aqui. Tem barra frita, né? Barra de lama frita. Filé de pacu. Carne. Ah, tem comida sim. Não está morrendo de fome, não. E a gente vai mexer nesse episódio nessa parte aqui. Eu só estou vendo só a parte da pesquisa. Porque eu tenho que ir lá em Madaria. Que a Jana está por lá. Vamos... Cadê a Jana? Ah, tá. Ela está chegando. Ela vai reabastecer o... A deriva. Ah, ela já está fazendo a pesquisa. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Ok. Acabamos de encontrar um... Exploit no jogo. Que legal. Acabamos de encontrar um Exploit no jogo. Se você deixar o seu foguete à deriva... Se você deixar o seu foguete... O que é a deriva? A deriva... Ele não tem plataforma para pousar aqui. Ou então ele está parado no espaço. Sem ter o que fazer. No caso aqui, como eu não determinei uma plataforma de embarque. Não é uma plataforma para descer de novo no planeta. Ele ficou a deriva na órbita. E isso está fazendo... Está criando um Exploit aqui... Que não para de produzir energia. Olha aí. O foguete continuou produzindo energia sem gastar nada de combustível. Está Exploitado. E a Jana está fazendo a pesquisa. Então deixa ela aqui. Deixa ela aqui. Ela tem comida. Tem bastante comida. Ela está fazendo a pesquisa já dela ali. Que ela tem que fazer. Vamos ver aqui. Olha. Ela já fez já. Inclusive, mano. Ela já tem que partir para a próxima. Só que o Renato tem que terminar lá as pesquisas. O Renato está responsável por essas duas aqui. E aí a Jana já vai partir para essa próxima aqui. Só que eu vou precisar de 40 de pesquisa... Vou voltar lá. Dedudo. Vou precisar de 40 de pesquisa... Essa daqui, ó. Ixi, Maria. Isso aqui está uma bagunça. Então ele vai atirar, mas não vai acontecer a pesquisa porque quebrou todos esses cabos aqui, né? Os cabinhos até aqui. Coisa simples. Talvez já tenha um pouco aqui carregado. Já. Já tem um pouco. O ideal é que isso aqui fique mais próximo, né? Que o gerador de rádio raios aqui fique mais próximo do refletor. Ou diretamente apontado, né? Para o colisor atômico. Porque ele vai diminuindo a carga de rádio raios conforme a distância, né? Então quanto mais longe for, mais vai consumindo, né? Ele está acumulando ali. Coletando 45 por ciclo. Beleza. Tranquilo? Lembrando que ele vai ficar atirando ali sem parar, não ser que a gente desabilite ele por automação. Não é o caso no momento. Então vamos lá. A Jana já fez a pesquisa que ela tinha que fazer lá no espaço. Quem está fazendo aqui agora é o... É o Renato. O Renato já está responsável por isso. Depois ele vai ir para a pesquisa, para essa pesquisa aqui. O que aconteceu com minhas plantas? Que elas estão paradas. Ah, tá. Não terminou ainda a parte da... Os canos aqui que eu coloquei no episódio passado para construir. E aqui agora é só aguardar que a pesquisa vai rolar, né? A Jana está fazendo ali já. A Jana está fazendo a parte dela lá no espaço. Ela tem comida, então eu vou deixar a deriva lá mais um pouquinho. Eles vão construir esse cabo aqui um pouco mais rápido. Para ficar disponível ali já para a pesquisa depois também o colisor atômico. Colisor atômico. Aí, beleza. Está transferindo a temperatura já aqui. Ótimo. Aí já começou a produzir um vapor aqui dentro. E esse vapor aqui tem 227 quilos de água. Lembrando que eu tenho que chegar aqui no chão até mais ou menos 500 quilos por bloco. Aqui no chão tem que chegar mais ou menos até 500 quilos por bloco. Mas aqui já está certo. Então agora a gente tem que ir lá em Nojária. Tem que dar uma atenção para esses caras aqui. O que está acontecendo? Eu não sei agora depois da atualização. Mas antes da atualização eu fui no debug. Tentei tirar o gás, o dióxido de carbono de dentro. Colocando uma porta de saída de gases aqui. Mas não funcionou. A gente tem duas opções aqui. E a gente pode tentar de novo agora depois da atualização. Ou a gente pode simplesmente colocar uma porcaria de um gerador aqui dentro a petróleo. Carvão, né? O gerador a carvão aqui dentro e pronto. Que se dane, né? Liga ele na energia ali para abastecer. Talvez eu não tenha mandado fabricar. É. Mandei. Vou colocar aqui para fabricar uns 50 aqui mais ou menos. Só para eu ter o material. E aqui... Será que eu vou ter material? Pode chegar até lá. Depois eu completo com aço. Até aqui de... Eu completo com aço. Depois eles vão fazendo lá o restante. E aqui. Né? Vamos fazer isso aqui um pouco mais rápido. Porque eu tenho que colocar uma porta de airlock aqui. Essa porta de airlock, ela vai ficar nessa altura. Então eu tenho que fazer esses flocos. Assim. Certo. Vamos fazer já para... E aqui a porta de air... Opa! Tem que fazer o material, né Marcel? Beleza. Eu tenho que ir lá também aonde? Madária. E aqui... Ah, o cidadão aqui está sossegado, né? O Maicon, né? Vamos... Espera aí, Maicon. Está por onde? Está aqui. Maicon. Seis pontos disponíveis. Vamos dar aqui uma escavação super ultra dura. Limba. Escavação perigosa. Para escavar Corio. Mas eu acho que não tem Corio aqui nesse mapa, né? Corio é o subproduto do... Da explosão, né? Do derretimento do núcleo do reator. Aqui não tem Corio. Eles acham que não colocaram como material disponível para escavação. Esse bioma aqui, ele ficou muito torto. Esse bioma aqui. Eu não sei para falar a verdade o que aconteceu. Bom, conforme prometido, vamos instalar aqui, né? Alguns ninhos de abeta, né? Então o que eu vou fazer? Eu já tenho esse mapa completamente explorado, então não tem problema eu abrir aqui o meu debugzinho, né? Eu copiei um ninho de abeta. E agora onde é que... Aqui, ó, abetas. Eu copiei um ninho de abeta e a gente vai posicionar uns três ninhos de abeta, vai. Ó, vou colocar um aqui. Perfeito. Vou colocar um aqui. Perfeito. E vou colocar um aqui. Vou perder um pouquinho de urânia ali, né? Beleza. Vamos limpar a seleção para tirar essa daqui da tela. Tirar do debug. E vocês acabaram de me ver roubar no jogo. Eu inseri uma coisa que não tinha através de debug, né? Mas foi por um bom motivo, né? É porque a gente precisava, né? Para continuar vendo todo o conteúdo da DLC, né? Que está lançando, eu precisava dos ninhos de abeta. Então acho que teria mais ou menos isso aqui mesmo. Uns três desses biomas aqui. O problema maior mesmo, que eu comentei até, seria se a gente não tivesse o minério de urânio. Se, eu estava com medo que tivesse só o rádio. Esse era meu medo. Que tivesse só o rádio. Mas, no caso aqui, deu tudo certo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu acho que também não nasceu as plantas. Né? A planta Saturno. Né? A armadilha Saturno. E o dedinho tranquilo aqui. Eles não nasceram. Nesses biomas aqui embaixo, aqui, de minério de urânio. Mas, não tem problema. Já que eles estão aqui, está tranquilo. Para mim, está ótimo. Para mim, está de bom tamanho. O que eu já vou fazer aqui? Vou colocar aquele cidadão lá, já para escavar essa parte aqui. Para liberar esse... Esse... Geyser, né? É um geyser de água poluída. Agora ele pode escavar minério de urânio também. Ele vai ter acesso a essa área das abetas aqui embaixo. Essas abetas aqui, elas vão nascer e vão... Elas vão dormir enquanto tiver dióxido de carbono. Mas tem pouco lá. Eu preciso que esse cara aqui... Eu vou fazer o seguinte. Eu quero alinhar o chão na altura desse neutrônio aqui. Que eu estou com uma ideia aqui na cabeça aqui. Então, ele tem já serviço aqui para ele. Ele vai trabalhar aqui. Ele vai trabalhar isolando o chão. Então, ele vai colocar blocos para começar esses blocos aqui. Depois que ele colocar todos esses blocos, a gente passa para a próxima fiada e passa para a próxima e passa para a próxima. Ele tem que chegar até aqui. É, tem que dar um trabalhinho para esse cara aqui. Ele tem que chegar até aqui. Certo? Ali ele não precisa chegar, porque eu quero que as abetas que elas coletem... Vocês vão ver. Conforme a gente for fazendo, vocês vão ver. Eu não quero ficar escavando à toa o minério de urânio. Porque, como vocês sabem, escavar minério de urânio, você tem que deixar esse ninho aí, pelo menos por enquanto. Se você escavar, você perde metade, né? Para quem viu o meu vídeo lá das abetas, mais ou menos já sabe o que eu estou aprontando aqui. Aí, pronto. Vou escavar aqui. Beleza, aqui já deixei serviço para ele. Cadê ele? Está dormindo, o Michael. Está dormindo. Vamos ver como é que está a pesquisa. Oh, está devagarzinho lá o cidadão, né? Mas está bom. Está acontecendo a pesquisa. Vamos dar uma olhadinha em Fedudo de novo. Ok. Olha o vapor aí, ó. Quem falou que ele não vinha. Estamos aí atualmente com 24 quilos por bloco. Está tudo como deveria ser. Agora, tecnicamente, eu já nem preciso mais disso aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto, porque os duplicantes ainda estão vindo trazer garrafas aqui. Eles estão vindo trazer garrafas aqui. Eu quero que aumente um pouco mais essa pressão. O ideal é chegar mais ou menos aqui a uns 70, 100 quilos de vapor. É mais que o suficiente, mas 50 quilos já dá. 50 quilos já é o suficiente já. Em termos de temperatura, a base já está assim. Olha ali que beleza, ó. Já está amarelinho já ali. O meio ali já está. Coisas estão mudando, né? Aqui vai acabar resfriando. Não tem jeito, né? Mas como eu expliquei para vocês lá no vídeo anterior, Se eu quiser realmente resfriar isso aqui um pouco mais rápido, Eu aumento a minha malha, né? Eu posso passar esse cano para cá, ó. Esse cano para cá. Eu vou fazer. Eu posso. Passo o cano por dentro do bloco, né? Passando o cano por dentro do bloco, Eu vou resfriar o bloco. E o bloco resfriado tem uma massa muito maior do que o oxigênio resfriado, né? A não ser que a massa do oxigênio da sua base seja mais de 100 quilos, né? Aí tudo bem. Aí você tem louco para tudo. Ou então você trabalha só com trajes na sua base. Vou fazer isso aqui, ó. Depois que eles construírem isso aqui e as pontes, Colocar isso aqui aqui. Isso aqui e aqui. Opa. Já é só a ponte. Beleza. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e dou um pliers aqui, ó. Pimba. Eu corto aqui. Cortando aqui, essa água automaticamente vai descer E vai entrar nesse sistema aqui para começar a resfriar os banheiros. Por que é que os banheiros aquecem? Porque o vaso sanitário e o chuveiro, eles geram 250 unidades de calor. Quando eu estou em uso. Tá? Então eles aquecem por esse motivo. Eu acho que a minha quantidade de água... Entupiu. Entupiu. Como eu estou com água sobrando aqui, eu vou cortar esse cano aqui. Eu não quero mais que entre água aqui, ó. Não quero mais que entre água aqui. Eu quero que esse excedente de água que está aqui, cheio de germe, tem muito germe nessa água aqui, comece a virar petróleo. Ah, ele está indo para lá, está virando petróleo, tá? Não esqueçam que essa água aqui que está indo para lá, está indo para a produção de petróleo. Aí é isso que eu quero. Esse cano aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. Muito bom. Perfeito. Todos os ajustes foram feitos. Aqui agora é só uma questão de tempo. A sala deve estar vermelha. Olha aí. Eu falei para vocês, essas duas portas iam ficar vermelhas, ó. Aqui deve estar no vácuo ainda, mas já já o vapor toma conta ali. Por que a água está condensando aqui? Porque essa porta aqui ainda está a 75 graus. Quando essa porta chegar a 100 graus, acabou. Vai virar tudo vapor. Esse outro lado já não está mais condensando porque a porta já está a 100 graus, ó. Está vendo? Então, está tudo certinho. Aqui está tudo perfeito. A sala do vapor está ok. Está tranquilo. Só faltam ainda mais alguns equipamentos que eu tenho que pôr aqui dentro, né? A prensa. Já dá para pôr as duas, ó. Como eu falei, eu ia pôr aqui. Porque ali em cima eu tenho que pôr o esmagador de rocha. Então, eu vou pôr uma prensa. Vou desconstruir um desse aqui. Eu vou pôr uma prensa aqui de um lado e um esmagador de rocha do outro. Porque eu não tenho esmagador de rocha nesse mapa aqui. Eu preciso ter. Eu preciso fabricar aqui. Eu preciso pôr os fornos aqui dentro, né? Eu preciso colocar todos esses materiais aqui que aquecem o esmagador de rocha. Tem que ser de aço. Está tudo que fica aqui dentro. Tem que ser de aço obrigatoriamente. Esmagadorzinho de rocha aqui, ó. Limba. Dá para pôr um de cada lado. Depois eu ponho o outro. Mas o mais importante é iniciar o processo. Aí. Né? E o que eu tenho que fazer aqui também? O que eu posso fazer, na verdade? Não é que eu tenho que fazer. Eu posso fazer. Todo material que eu estou fabricando aqui dentro, esse material, ele fica aqui no mínimo a 100 graus, né? Ele vai ficar no mínimo a 100 graus, que é a temperatura do vapor. Então o vidro que eu estou guardando aqui dentro, o mínimo que ele vai ficar é essa temperatura aqui, tá? Na hora que eu começar a usar esse vidro, os duplicantes vão vir pegar esse vidro aqui dentro com o traje e eles vão aplicar esse vidro no lugar, tipo, por exemplo, aqui. Vão aplicar esse vidro aqui. E, né? Vai estar quente. Vai estar a 100 graus. Isso vai afetar a temperatura da base. O que você pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Você pode criar uma antissala que vai resfriar o seu material. Você pode criar uma antissala que ela vai resfriar o seu material e ele vai ficar numa temperatura que os duplicantes podem operar esse material com as mãos, né? O lugar ideal que eu estou vendo aqui para fazer isso aqui seria aqui, ó. Aqui está perfeito. Ah, Marcelo, mas por que aqui está perfeito? Porque já está na saída da minha água. Então a minha água fria, ela já está passando nesse local aqui. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que tirar esse receiver daqui, né? E esses dois daqui também. Fechar as laterais. Eu vou ter que abrir aqui para poder entrar por baixo. Então eu vou ter que... Na verdade, isso aqui eu tenho que coletar automaticamente tudo. Dois em prioridade nove. E aqui. Beleza, aplicado. E eu tenho que pôr eles para limpar aqui dentro, né? O material que ficou aqui no chão, aqui, ó. Aí. Está vendo? Esse material que está aqui dentro está no mínimo a 100 graus. Né? Esse material aqui. Aqui ainda está um pouquinho porque essa água aqui ainda não virou vapor. Mas esse material que está aqui dentro vai ficar no mínimo a 100 graus. Então se os duplicantes forem usar muito material quente em algum lugar, eles podem se queimar e aí dá trabalho, entendeu? Então a gente vai criar aqui uma antissala de resfriamento. Então ela vai resfriar o plástico e todo o metal também aqui que a gente produzir aqui. A gente pode resfriar ele, tá? Nessa antissala aqui. Eu vou colocar aqui dentro o quê? Água. Né? Coloco dois tipos de água aqui. E essa água vai ser resfriada por esses canos aqui. Então esse cano, em vez dele fazer esse caminho, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Assim. E aí ele vai resfriar a água aqui dentro. É claro que a gente vai trocar aqui para canos radiadores, né? Aqui dentro. Então esse cano aqui, ele vai fazer esse caminho. Deixa eu ver se eles já construíram tudo aqui no banheiro. Não, ainda não. Beleza. Agora sim, aqui está pronto. Já expliquei para vocês o que a gente vai fazer nessa parte aqui de baixo aqui. Eu vou tirar esse cara daqui. Vou transformar isso aqui numa antissala de resfriamento para que todo o material produzido aqui dentro esteja em condições de uso sem o traje, né? Para que não afete muito aonde os duplicantes vão aplicar esse material caso eles estejam sem o traje. Né? Perfeito. Agora vamos lá aonde era para ter ido nesse episódio. E aí, nojária, como é que está as pesquisas? Aí, está rolando. Beleza. Ah, acho que eu já tenho agora o material aqui para... Ainda não? Vou pôr a prioridade 9 aqui. O que eu posso desfazer para construir mais rápido essa porta de airlock? Isso aqui, a fábrica de traje. Volta aqui, rapidão. Você viu a sub-prioridade 10 que ela faz? O Gabriel, ele já estava com o material na mão para construir isso aqui, ó. Eu toquei a sub-prioridade 10 e ele largou o material para ir lá desconstruir. Só que no meio do caminho ele teve uma reação ao estresse, que é aquela que ele para e fica reclamando, né? Quando ele faz isso, ele perde a ação que ele estava fazendo. Então, quem tomou a ação foi o Diogo, ele foi lá e desconstruiu e o Gabriel ficou livre de novo. A sub-prioridade 10, ela tem esse problema aí de forçar o duplicante a não fazer o que deve ser feito. Ou então um duplicante que tem baixa, como é que se diz? Uma baixa construção ou uma baixa escavação, vá lá e escape, né? E construa. Mas eu já expliquei para vocês, para vocês evitarem isso, vocês podem simplesmente colocar os duplicantes que têm escavação e construção muito baixo e tirar eles, né? Eles não fazem, para eles não fazerem. Então, aí eles vão ignorar porque você está proibindo eles de fazerem a ação, né? O que a gente poderia fazer aqui também para trazer o dióxido de carbono para cá? Aqui dentro da cápsula... Ai, mano, os caras continuam mijando aqui no chão. Aqui dentro da cápsula, a gente tem essa bombinha aqui puxando o dióxido de carbono, certo? O que a gente poderia ter feito aqui? Eu poderia ter feito aqui um armazenador, né? Um enchedor de botijões de gás para poder levar esse dióxido de carbono para lá. Poderia, mas qual que é o problema? O problema é que esse enchedor de botijão, os duplicantes, eles só retiram o botijão do enchedor quando ele chega a 10 quilos. Então, ia demorar demais, ia demorar demais. Ele ia tirar um botijão de 10 quilos dali e já era. Então, eu optei mesmo por fazer aqui o... Aí, pronto. Agora eu venho aqui, coloco os 100%. Prioridade 10, eles vão trazer para cá. Eu não vou colocar automação nenhuma aqui. Eu coloquei para escavar carvão aqui embaixo, então tem carvão disponível. E aqui a gente ainda pode até colocar aqui para... Deixa eu ver. Para armazenar o carvão. Como é que está a temperatura aqui? 38 graus. Lembrando que o cogumelo vai até 35 graus. Acho que é bom tirar esses autocoletores. Eu devia ter tirado esses autocoletores daqui. Porque por enquanto eu não vou usar a par de baixo. Vou desmontar isso aqui. E desmontar isso aqui. Eu estou trazendo essa água daqui. Ela está a 31 graus. Poderia dar uma regulada nessa temperatura aqui dos cogumelos aqui com essa água poluída que eu estou tirando daqui, né? Fazendo isso, ó. Pegando aqui um cano de rocha sedimentar mesmo, porque é termorreativo, né? E obrigando ele a passar pelos cogumelos assim. Dessa maneira. É, não era para ter feito aquilo ali, tá? E aí ele faz esse caminho aqui. Ele encaixa aqui de novo, ó. E aí por que que não... Para ele trazer? Imitando estresse, beleza? E aí eu vou trazer essa água para cá e ela vai começar a passar por aqui. Vai resfriar. Resfriar não, né? Vai manter a temperatura aqui, né? E aqui com isso a gente vai começar a produzir nossa própria comida aqui nesse asteroide. O que eu tenho que fazer nesse asteroide ainda aqui para melhorar a minha situação? Eu preciso... É... Bloquear, né? Preciso bloquear a saída de gases. Então o ideal seria eu colocar uma porta aqui. Montar. Esse foguete ele está num lugar muito ruim. Mas eu só vou conseguir tirar ele daqui depois que eu... É... Depois que eu tiver um lugar melhor para os meus duplicantes. Na verdade eu acho melhor eu desconstruir aqui, né? Foi aqui. Foi aqui. Olha lá meu sistema para tirar o excesso de hidrogênio. Top de linha. Isso aqui. É, não era para tirar essas daí, mano. Errei. Aqui e essa aqui. Tá. Colocar a porta aqui, ó. E outra aqui. Pronto. A bolha ia se divertindo. Por quê? Porque para eu parar de perder, né? Gás à toa aqui, né? O que aconteceu aqui? Por que eles não estão entrando? Não tem problema. Ei, mano. Por que está proibida a entrada aqui? Tem energia. A porta está no lugar certo. Será que é porque... Espera aí. Tem um apagado aqui? Estranho? Espera aí. Deixa eu tentar pôr o manual aqui para ver se resolve. Tem que entrar lá. É o Gabriel. Permitido. Ó. Permitido, ó. Era para ter ficado branquinho aqui dentro. Acho que dá uma bugada na porta aqui, hein? Dá uma bugada nessa porta aqui. Putz, meu saco. Bom, beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. Acho que se eu der um save aqui, der reload e volto ao normal. Se vê no próximo episódio. Valeu. E aí Tchau. E aí 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 Tchau, tchau.